Música Entrevistando o Paulo Orlando Paulo, primeiramente boa tarde, uma honra estar aqui do blog e do programa Guns USA Primeiramente falava assim, como foi o sentimento né, já faz dois anos daquela conquista da World Series com o Kansas City Royale Seu primeiro brasileiro, já deve ter passado sobre isso, mas sempre é bom relembrar esse grande momento Esse momento histórico pro esporte brasileiro, pro beisebol brasileiro É muito bom viver esse momento aí, de ter a oportunidade de jogar no time do Royale, de ter chegado na final e ser campeão As coisas passaram e agora a gente tem outras metas também, né, cumprir e permanecer aí na elite do beisebol, isso é o mais importante É, e essa temporada 2017 sua foi alta de baixo, né, algumas contusões, como você poderia avaliar essa temporada 2017 Que não começou da maneira que você queria, mas talvez agora terminando um pouquinho melhor, né Tá e tal, aconteceu isso de não ter que começar a jogar no bem, né, que é normal, mas não esperado, né A gente treina aí todo dia pra fazer o melhor e ajudar o time, mas eles optaram pra mandar jogar ligas menores E logo depois disso, sofreram uma fratura na canela, né, então perdi dois meses aí E agora que eu tô voltando, né, com esperança de me sentir 100% fisicamente pra tá voltando aí no mês de setembro Que é a oportunidade que o time amplie o seu roster, né, e com mais jogadores pra terminar essa temporada Espero tá bem e se eles contarem comigo, tá preparado É, e você disse até dessa abertura do roster em setembro, o Royals ainda brigando por uma chance na pós-temporada, né Responsabilidade maior, né, o Royals, que ano passado ficou de fora e esse ano quer tá de volta aos playoffs, né É, exatamente, os times, times quando tem condições, né, de tá ali quando chegando nos dois, no último mês da temporada É, tem as chances de chegar nas finais, então eles fazem de tudo pra formar um time bom e passar, né, pra essas finais Os Royals teve algumas contratações, né, alguns jogadores no ano que vem pra reforçar E tá na briga, né, e espero que eles passem e se eu tiver também 100% aí, tá disposto a ajudar o time E como você vê a chegada de outros brasileiros, agora uma nova geração vindo O Thiago Vieira, que jogou até pouco tempo pela Major League Baseball no Merners O Luiz Gojara, que tá pertinho de jogar pelo Braves, né, agora o Pardinho, 16 anos tendo contato com o Blue Jays Como você vê essa nova geração e você tendo um dos precursores, né, junto com o Ian, junto com o André, né Um dos primeiros brasileiros a vir batalhar aqui É, colhendo um fruto, né, do trabalho que a Major League aí teve essa MLB Elite Camp em Brasil Muitos jogadores têm a oportunidade de ter um treinamento de beisebol durante duas semanas, todos os dias Muitos olheiros olhando e outros times analisando, né, cada jogador e esses jogadores, alguns, né, como o Gojara Acho que passou por esse Elite Camp aí O Thiago já veio um pouco antes, mas teve a oportunidade de treinar também com alguns técnicos, né, que foram lá ajudar E isso é o fruto, né, o fruto de todo esse trabalho aí, jogadores agora novos que já têm essa mentalidade, né, de ser profissional de beisebol Ter a oportunidade, ter a idade certa, né, não começaram tão tarde, como o meu caso e alguns outros jogadores aí, né, que não teve nenhum esse privilégio Mas com o beisebol vem crescendo nesse aspecto, assim, de jogadores querem ser profissionais Isso é muito importante e o beisebol só tem a ganhar com isso E falando de brasileiros, você já enfrentou algum, né, o Ian Gomes que tá pelo 15 anos, é da mesma divisão que o Royal Você já enfrentou algum na AAA? Como que é ver o outro lado, o outro brasileiro e quando dentro de campo é cada um por si, né Mas sempre é bom ver do outro lado um representante do nosso país Com certeza, com certeza, eles, né, os brasileiros aí têm a oportunidade de jogar contra, a gente tem amizade, claro Mas aí cada um querendo ajudar o seu time a ganhar, né, não é tanta rivalidade que nem no futebol como dizem no Brasil Que eu não se falo, mas o beisebol é aquela coisa de amizade, porque você nunca sabe onde você vai jogar, né, no ano que vem Por exemplo, no próximo mês, as trocas estão aí e quem sabe um dia jogar Ter dois brasileiros num time na grande liga também é uma meta a ser alcançada Mas você já enfrentou, por exemplo, o Ian Gomes pelo Índia? Já, já, já enfrentei ele já, no primeiro ano mesmo Mas na ocasião acho que ele tava machucado, mas depois já jogou contra ele Já tem a oportunidade de jogar contra o André também, assim, mais jogos de sprint training, estilos na liga É sempre bom, é sempre bom saber que os jogadores brasileiros vêm aí crescendo e vêm com muita força de ajudar o beisebol do Brasil a crescer É, e os objetivos seus, Paulo Orlando, pra 2017, 2018, né, você já se sentiu melhor, tem confiança de estar no roster ampliado, né Como você, Paulo Orlando, tá assistindo dentro de campo, como, pros próximos? Não, eu quero que eu me senti bem, na verdade, me senti bem e tá disposto a ajudar o time Não adianta também, né, porque falar, não, o Paulo vai estar lá no time do Kansas City, mas não vai estar 100%, então não vai nem jogar Então, é coisa de me sentir bem e voltar a jogar o beisebol que eu vi jogando no ano passado Manter fisicamente, né, durante essa, esse resto de temporada aí E me preparar bem pro ano que vem, que o ano que vem é um ano importante pra mim, né Que depois desse ano já posso começar a negociar, né, acho que o meu contrato, esse título no Royal, eu vou pro outro time Então, quero me manter bem, terminar essa temporada aqui bem e, claro, me preparar pro próximo ano E pra finalizar, né, sobre, você falou do futuro, né, se você pensa em jogar alguma liga de inverno Seja na Venezuela onde você jogou, seja outro país E se você vai, pensa, defender o Brasil no WBC, né, que é onde os atletas brasileiros que bateu na trave até pouco tempo atrás Chegar na fase final Com certeza, né, se a gente tem a disposição de jogar e ajudar o time do Brasil a chegar, né, a passada classificatória Como fizemos na primeira vez que a gente foi convidado em 2012, né, que jogamos em 2013 Seria muito importante, porque na última edição não me deixaram jogar, né, no ano passado Porque tava no time dos olhos e o time tinha chance aí de passar as finais E tem que respeitar nesse, o que eles falam, né Porque eles que me pagam meu contrato, então, tem que respeitar esse lado Fiquei muito triste de não ter ido, mas foi o que passou Espero que no próximo tenha a oportunidade de, pelo menos, tentar ajudar o time, a seleção, claro, a passar pra próxima fase E sobre as linhas de inverno, depois da temporada, pensa em jogar alguma? Esse ano não penso em jogar, porque como venho jogando nos últimos seis anos, né, e me sinto um pouco fora do físico, né, querendo ou não Então, é bom jogar, mas é difícil preparar a parte física pra depois do próximo ano aguentar uma temporada aqui Então, esse ano eu penso em trabalhar na parte física mesmo, não fazer nada de específico de estar jogando beisebol E estar me cansando em viagem e ir pra outros países Espero conseguir fazer um programa legal de treinamento e vir com força total pro ano que vem, né, pra tentar brigar e ficar no time Obrigado 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 Obrigado